Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje vim aqui abortar um assunto muito polêmico. Gente, pra todos nós que somos cabeleiros, todo mundo que é cabeleiro, que já tem o seu salão há muitos anos, passou pelo começo, por conquistas de clientes, né? Todos nós passamos por isso e quem não passou ainda vai passar. Quem está assistindo esse vídeo aqui que está cursando, fazendo curso, deve provavelmente estar aflito sem saber como eu vou conseguir conquistar clientes. E essa foi a pergunta que eu recebi lá no Instagram. Depois de quanto tempo você terminou o curso, que você terminou o curso, quanto tempo demorou pra você conquistar seus clientes? Então, bora lá. Calma, vou explicar pra vocês. Olha gente, é o seguinte. Quando faltava questão de dois, três meses pra eu acabar meu curso, eu já abri o meu salão. Mas, antes disso, quando eu ainda estava cursando, eu trabalhei a domicílio, tá bom? Aqui, no meu bairro, as pessoas, assim, a maioria das pessoas já me conheciam porque eu faço cabelo desde os meus 14 anos de idade. Então, tem 11 anos que eu venho conquistando essas clientes, entendeu? Quando eu comecei, no comecinho mesmo, foi mais o boca a boca. Eu fiz o cabelo de uma amiga e essa amiga foi falando, foi falando, foi falando e aí foi mais o boca a boca. Então, você precisa primeiro se garantir. Concentra no seu curso, tá bom? Concentra no seu curso, estuda bem pra você se garantir no seu trabalho porque elas é quem vão falar de você, tá bom? O primeiro passo é esse. Elas é quem vão falar de você, beleza? E aí, o que que acontece? Quando eu tava terminando o curso, eu já tinha pessoas que me conheciam, porém, como eu não tinha um salão logo no começo, né, que eu fazia domicílio, elas, às vezes, quando estavam com pressa, precisavam arrumar o cabelo, elas preferiam um salão porque lavavam no salão e ficava tudo mais ok, ficava tudo melhor, né, pra elas. E aí, o que que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhuma cliente fixa, de jeito nenhum. Eu nem tinha cliente e, assim, como eu acabei de falar, faltava uns 3 meses pra eu concluir o curso, porque, assim, na Embeleza, onde eu fiz o meu curso, é assim, você passa por todos os módulos, quando chega, assim, faltando 6 meses pra terminar o curso, você faz uma revisão de tudo que você já viu, então você já tinha estudado tudo, né, volta pra ter revisão. E aí, faltava só uns 3 meses, eu já me sentia apta pra abrir o salão, eu abri. E aí, gente, eu não tinha cliente nenhuma, cliente nenhuma, principalmente porque a maioria das pessoas que moravam aqui perto via eu indo pro curso, entendeu? Porque eu não tinha terminado o curso ainda, então quando elas vêem você indo pro curso, elas dizem, ela não sabe nada ainda. E aí, o que que acontece? É, eu não atendia ninguém, e aí, mas mantinha o salão aberto, por mais que não tivesse cliente, ele era aberto todo dia. Por que ele é aberto todo dia? Porque é aí onde você começa a conquistar seus clientes, quando você está sempre à disposição, tá bom? Quando os outros salões estão fechados e você está com o seu aberto, beleza. E aí, começou, veio uma cliente, pronto, é daí onde tudo começa, veio uma cliente, quando veio uma cliente, todas as outras vieram. Por quê? Porque eu soube atender aquela cliente, eu soube conversar com ela, eu soube arrumar o cabelo dela e ela trouxe as outras. Mas o primeiro passo é, sempre você tem que estar à disposição nos primeiros dias, gente, se você abrir o seu salão nos primeiros meses, você não vai ter muita cliente. Em primeiro lugar, gente, só veio cair a ficha pra mim, assim, de que o meu trabalho era um trabalho, eu acho que já tinha quase um ano que eu tinha o salão. Todo o dinheiro que entrava no meu salão, eu gastava. Entrava e eu gastava, entrava e eu gastava. E quando eu precisava de produto, meu marido comprava pra mim. E aí, entrando dinheiro e eu gastava. E aí, teve uma hora que eu disse, isso já quase fazendo um ano que eu tinha o salão, eu falei, não, quer saber de um ano? Deixa eu bater essas contas, comecei a anotar. Toda cliente que chegava, eu anotava o serviço que eu fiz nela e o valor, o serviço e o valor, o serviço e o valor. Quando eu fechava o mês, eu digo, não acredito que eu tô ganhando desse tanto de dinheiro e não tô fazendo nada. Absolutamente nada. Aí, eu comecei a colocar a mão na consciência, eu coloquei ver o salão como meu trabalho. Por quê? Porque o meu marido, ele me deu o curso pra eu, tipo, usar o dinheiro do salão pra comprar minhas besteirinhas, minhas coisas, pra nunca faltar nada pra mim, entendeu? E aí, acabou que eu vi que eu tava ganhando dinheiro e não estava fazendo absolutamente nada, né? Aí, foi onde eu comecei a entender, conhecer o trabalho do cabeleireiro como realmente um trabalho, era o meu trabalho. Eu preciso abrir às oito, eu preciso fechar na hora certa, eu preciso abrir na hora certa, eu preciso de hora de almoço, entendeu? Então, não pensem que você vai abrir o salão hoje e vai encher de gente que você não vai poder nem, nem, é, 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 sentar, entendeu? Não é assim. Outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês, cabeleireiros iniciantes, uso, pelo menos aqui na minha cidade, tô falando tudo baseado na minha cidade. Os meses janeiro, fevereiro e março, não esperem muita coisa deles, tá bom? Não esperem muita coisa deles. Você vai esperar de abril por diante. Aqui na minha cidade é assim, de abril pra lá é muito movimento. Porém, janeiro, fevereiro e março, só Jesus na casa. Outra coisa, como você vai fidelizar a sua cliente? Porque eu já fiz um vídeo aqui explicando isso, vou fazer outro. Porque eu, como cliente, vou sair do meu salão pra ir pro seu. Se eu tenho tudo no meu salão, por que eu vou sair do meu pro seu? Porque você faz mais barato? Não façam isso, tá bom? Início de salão, começou a trabalhar, ah, eu vou fazer bem baratinho pra eu ganhar esse cliente. Não façam isso, tá bom? Eu tenho um cliente aqui no meu salão, que se eu for vender um produto a ela, uma hidratação de 40, 50 reais, ela acha que não presta porque é esse valor. Elas gostam de 80, de 100, de 150, entendeu? Então, varia de pessoas. Talvez você vai conquistar aquelas clientes, ó, mão de vaca, entendeu? E você tem que conquistar todas, tá bom? Então, bora lá. Em primeiro lugar, você tem que conhecer sua cliente. Existem vários tipos de cliente. Tem clientes que gostam de chegar no seu salão, sentar e falar de todo mundo, menos dela. Tem cliente que vai chegar no seu salão, que vai falar muito dela, não vai deixar você falar nada. Tem cliente que vai chegar no seu salão e vai entrar mudo e sair calada, tá bom? Então, você tem que entender e identificar todos os tipos de cliente pra você não ser uma pessoa chata. Olhem só o comentário que eu recebi em um vídeo. Olhem só. Eu odeio ir no salão novo, salão novo, tá vendo? Um salão recém aberto. E a cabeleira fica me perguntando tudo sobre a minha vida. Olhem que pesado. Então, às vezes quero ficar quieta e fica só indagando. Odeio que a cabeleira falou, né? Ela colocou nessas palavras, falou, né? Não sei se essa palavra existe. Então, minha gente, identifique os sinais de sua cliente. Se ela gosta de conversar, se ela não gosta, você vai perceber logo assim que ela chegar, entendeu? Ela chegou, você fala bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, mulher, tudo bom? Vamos fazer o que hoje? Se ela serve, vir hidratar e escovar. Então, mas seu cabelo tá precisando de um aparelhozinho de bando, vamos fazer ela? Não, hoje não. Pronto. Esqueça. Por quê? Faça o seu trabalho e deixe ela quietinha. Porque se ela for uma cliente de conversa, ela vai dizer, eu, mulher, eu detesto cortar meu cabelo. Uma vez eu fui sem aonde cortar demais, entendeu? Você vai observando os sinais, observando os jeitinhos, os detalhes dela. E aí, você vai conhecendo. Olha, eu já dei um exemplo aqui uma vez e vou dar de novo de uma cliente que eu tenho aqui. Ela é super alta astral. Ela é muito lá em cima, gente. Ela chega aqui, ela faz todo mundo se animar com ela no salão. Ela chega, ela conversa, ela brinca. Olha, ela até tira foto quando foi no final do ano. Ela tirou foto comigo, ela me bota no braço, ela me levanta, que ela é mais alta do que eu. Ela é muito alta astral. Mas tem dias que ela chega aqui com fone de ouvido. Quando eu vejo ela chegar com fone de ouvido, eu já sei que ela não quer nada. Porque ela não quer graça. Por quê, gente? Entenda. Não é porque a pessoa é alta astral que ela nunca vai poder ficar triste. Entendeu? Ela fica triste. Ela tem momentos de tristeza que ela não tá com um bom ânimo, entendeu? Então, você tem que respeitar. Mas, gente, é chato que só quando ela chega, essa cliente minha chega aqui assim. Eu fico triste porque eu gosto muito dela. Eu gosto de todas as minhas clientes. Cada uma com o seu jeitinho. Tem cliente que chega aqui que você... Vai ter cliente que chega no seu salão que você pode conversar, assim, mais a fundo com ela sobre assuntos que você não pode conversar com todas. Entendeu? Vocês vão prestando atenção. Então, ó, de início, pra vocês que estão iniciando, eu vou dizer isso pra vocês. Identifique quem são os seus clientes, do que elas gostam pra você não ser chata. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum, tá bom? E deixe suas dúvidas aqui nos comentários, se você acabou lendo iniciante, que eu vou responder em um próximo vídeo. Eu respondo aqui nos comentários mesmo, tá bom? Me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá. Se você tem mais alguma dúvida, pode falar comigo lá que eu respondo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.